O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui no morrão da vilinha, esse morro é mais conhecido como o morro do chuchu, né? É o morro do chuchu, antigamente o pessoal aqui plantava muito chuchu e se alimentavam muito de chuchu, aliás, chuchu é muito bom até pra baixar a pressão. E hoje estamos aqui, na rua Jorge Floriano, e olha quem tá aqui, o enlouquecido, debaixo desse sol aqui, ó, em vez de estar no gabinete lá, ó, tá enlouquecido aqui, ó. As ideias do Aires, mano, o cara não bate bem, não. E aí, prefeito, pavimentando mais uma rua aí? É, olá pessoal, aqui estamos hoje na Jorge Floriano, aqui é a antiga Catarina Sintra, nós concluímos o pedaço pra baixo de bloquete e agora estamos fazendo com massa quente esta rua, porque ela liga lá no Justino e vai pro morro da Aremoa também, ela tava muito ruim, tava muito complicado, né? Já melhorou bastante pra atender as pessoas. Aqui ficou bom, hein, Aires? Porque essa rua aqui tava intransitável, hein? Essa ficou da hora agora, hein? É, já melhorou bastante, né? É um trabalho que o ano que vem não é necessário refazer. Daqui dois anos você começa a melhorar um pouquinho mais e assim vamos melhorando a qualidade de vida das pessoas que possam descer pro centro da cidade. Prefeito, o senhor tá empenhado aí na arrumação das ruas mesmo, né? Tá aproveitando os dias de sol aí? É, porque esse ano a chuva foi tão intensa e pegou geral, né? Pegou o município todo. Então, enquanto as máquinas, por exemplo, hoje tem o seu patrol trabalhando ali na Nado Maria, na representação da Alicate, temos a outra patrol que tava trabalhando, entrando nos Bechor, tá lá dentro da Fazenda Veloso, que é a Fazenda Veloso e a Fazenda Campinho, Palestina, e nós estamos aqui empenhados no Justino, tô no Justino já praticamente três meses, né? Prefeito, e esse material, é caro? Hoje ele custa 750 reais a tonelada, o caminhão nosso vem com 13 toneladas, dá 9.800 reais por viagem. Só pode carregar uma viagem por dia porque a usina vira mais de manhã. Ou a gente carrega em Barueri ou Caieiras, nessa região aí, na Basalto, né? Prefeito, o pessoal que trabalha com o senhor aqui, os braçais, ele falou que o senhor sempre comenta que o sonho do senhor é ver alguns vereadores da oposição pegando no pau de Guatambu, que é enxada, pra espalhar aqui um fresadinho. O senhor acha que eles vêm num solzinho quente desse? O senhor desafia algum vereador pra vir aqui? Eu acho que eu vou fazendo minha parte, né? Eu procuro, não quero criticar ninguém, né? Porque o povo vai saber reconhecer agora em 2024, né? Certo. Boas coisas, Guto, não muda. O trabalho, eu tenho. O homem não consegue mudar isso. Então eu acredito muito no meu trabalho. Tranquilo então, prefeito, parabéns aí por mais uma pavimentação aqui, né? Deu um talento na rua Jorge Floriano, Morro do Chuchu, Vilinha. É isso aí, valeu prefeito. O trabalho continua.